Ainda no esporte, o paraibano Lucas Falcão conquistou o título em Pernambuco e largou bem nas disputas dessa temporada. Acompanhe aí. A rotina de treinamento de Lucas Falcão é pesada. De domingo a domingo, cada músculo do corpo tem que ser trabalhado de forma simétrica. Exercícios para ombros, bíceps, costas e abdômen. Fora o trabalho das outras partes do corpo. Todo esse tempo dedicado ao treinamento rendeu frutos. Lucas conquistou o título de Mr. Pernambuco e ganhou em três categorias. Juvenil para atletas até 23 anos, para competidores com 1,73m de altura e no overhaul, ou seja, no geral. Primeiro campeonato e a primeira conquista no fisiculturismo. Eu nunca tinha competido ainda e me preparei com o mestre há um ano. A gente veio na pegada e eu fiz mais que o cara competir, eu tenho um sonho e ele fez. Primeiro a gente vai preparar seu corpo. A gente fez um trabalho que eu cheguei até 100kg e meio que retido e depois a gente foi cortando devagar. Para chegar lá, Lucas contou com o mestre Alcélio, o técnico dele, durante todo o período de treinamento. Foi um resultado incrível, viu? Eu sempre dedico o meu trabalho em cima de um processo. Claro, eu puxo pelo lado da minha educação marcial. É DTA, que se chama Doutor Tura e Agonia. Durante a apresentação, o fisiculturista deve se mostrar simpático, ter presença de palco, suavidade nos movimentos e, claro, uma musculatura simétrica. Para isso, a alimentação é fundamental. No off, que é o período de ganho de massa muscular, que a gente se prepara assim, a gente dá uma enxadinha. Aí eu posso comer, acaba o hidrato com força. Para agradecer o título, Lucas escreveu um cartão homenageando o mestre, que se emocionou com o carinho do discípulo. Considero ele como filho, né? Para mim é um novo filho na minha vida. E Lucas quer ir mais longe. O título em Pernambuco é apenas o início de um caminho que está só começando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho